A Petrobras anunciou um novo reajuste no gás de cozinha para a embalagem de botizões de 13 quilos. A alta será de 4,5%. Para justificar o aumento, a estatal alega alta nas cotações internacionais. Esse já é o quinto aumento consecutivo no ano. Eu não sei onde vamos parar. O atirador abre fogo em Igreja Batista no interior do Texas, nos Estados Unidos, e mata 26 pessoas neste domingo. Segundo a polícia, a idade dos mortos varia de 5 a 72 anos. A filha do pastor, que tinha 14, está entre as vítimas. Esse é o segundo ataque a tiros em uma igreja nos Estados Unidos em pouco mais de dois anos. No dia 17 de junho de 2015, o defensor da supremacia branca, Dylan Hoff, matou nove fiéis negros na Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, na Carolina do Sul. Infelizmente, a intolerância tem sido mal em nossa sociedade. Está faltando amor e nós não podemos aceitar isso em qualquer esfera da sociedade. Olha, o Instituto Federal de Sergipe, atenção, abre vagas para cursos em desenho e hospedagem. O candidato precisa ter concluído o ensino fundamental. Gente, presta atenção, viu? As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 24 de novembro, aí no prédio administrativo do IFES Campus Aracaju, ou online pelo site www.ifes.edu.br. E também eu quero lembrar que, se você quer ganhar uma televisão 32 polegadas, é muito fácil. Manda uma mensagem para a nossa fanpage Tolerância Zero, ou poste uma foto no Instagram e marque o Tolerância Zero Oficial. Dia 10 de novembro será o sorteio com a banda que é Amor Selvagem, a nossa parceira. Muito obrigada por sua audiência, por estar nos assistindo e também estar junto com a gente nas redes sociais. Vamos ao breve intervalo, voltamos já já com ele, o nosso querido Bareta.